Olá, tudo bem? Quem não lembra de mim? Eu sou o professor Fogaça, Luiz Fogaça, aqui do curso ESAG, preparatório para os vestibulares. A gente vai tentar passar para vocês hoje mais algumas informações que possam ser úteis aí para você, para vocês, nos próximos vestibulares, nas provas, até no conhecimento, no dia a dia. A gente vai falar hoje de circulação nos mamíferos, lembrando que o sistema circulatório pode ser aberto, pode ser fechado. Aberto tem lacunas, ou hemocelas, ou sinos, por isso que pode ser chamado também de sistema aberto ou lacunar, que tem lacunas onde o sangue é jogado, sistema aberto ou lacunar. O nosso sistema é um sistema circulatório fechado, ele não tem lacunas. O sangue circula o tempo todo, além do coração, é lógico, ele circula por vasos. Esses vasos, todo vaso que sai do coração, ou seja, leva sangue para os outros órgãos do seu corpo, todo vaso que sai do coração é uma artéria. Não importa que tipo de sangue tem dentro, porque um erro comum é as pessoas pensarem, sangue arterial é o sangue que está na artéria, sangue venoso é o sangue que está na veia. Errado! O sangue arterial, não importa em que vaso ele esteja, o sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, ou seja, a hemoglobina, aquela proteína que está dentro dos glóbulos vermelhos, dentro das hemácias, a hemoglobina se associou com o oxigênio, que é a oxi-hemoglobina, e esse sangue, portanto, está rico, está repleto de oxigênio para distribuir para o seu organismo. Esse é um sangue arterial. Repito, não importa em que vaso ele esteja. O sangue venoso, você pode até lembrar de venenoso, não é uma coisa ruim, o sangue venoso é um sangue pobre em oxigênio. Na realidade, ele é rico em gás carbônico, em carboxi-hemoglobina. Então, ele é rico em gás carbônico, pobre em oxigênio. Sangue venoso, pobre em oxigênio. Tudo bem? Todo vaso que sai do coração, portanto, levando esse oxigênio, além dos nutrientes para o seu corpo, todo vaso é uma artéria. E não se esqueça, em biologia, é difícil nós usarmos o termo sempre, o termo nunca. É difícil, porque às vezes a gente fala sempre acontece isso, mas tem uma exceção. Nunca acontece aquilo, mas tem uma exceção. Então, é difícil. Não quer dizer que não possa usar. Pode, mas é difícil a gente usar. Por exemplo, eu posso usar esse termo. Sempre que um vaso sai do coração, independente do tipo de sangue que ele transporta, esse vaso é uma artéria. Sempre que o vaso volta, vem para o coração, se ele vem para o coração, se ele volta para o coração, esse vaso é uma veia, mesmo que ele transporte sangue arterial. Legal? Bom, vamos lá. É claro que o coração de mamífero não tem esse formato do coração apaixonado que a gente costuma fazer, né? Mas o coração tem quatro cavidades. Duas cavidades são átrios e duas cavidades são ventrículos. Lembrando que os átrios, até pouco tempo, poderiam ser chamados também de aurículas. Aurículas não é errado, mas é um termo desatualizado. Então, átrio. E perceba essa flechinha branca que eu fiz aqui, ó. É para indicar que no átrio de qualquer animal, nessa cavidade, o sangue entra. Sempre que chega no coração, vai entrar numa cavidade chamada átrio. E sempre, olha lá aquela flechinha, sempre que esse sangue sair do coração, vai sair de uma cavidade chamada ventrículo, tá? Ventrículo, que lembra ventre, né? Ventre. Então, aqui nós vamos ter os ventrículos e aqui os átrios. Detalhe, não se esqueça que você vai estar sempre vendo o coração de frente. Então, você vai estar vendo o meu coração. E o meu lado direito, esse daqui, ó. O lado direito, meu coração, vai estar aqui. O meu lado esquerdo, ó. O relógio está no braço esquerdo. Do lado de lá, o lado esquerdo. Porque na hora que você olhar de frente, aqui vai estar a sua direita, tá? Mas não se esqueça que é o meu coração, a minha esquerda. Portanto, aqui eu tenho o átrio esquerdo, tá? Meu lado esquerdo. Aqui eu tenho o átrio direito. Átrio direito, átrio esquerdo. Embaixo, mesmo lado, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Tudo bem? Átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Lembrando que o lado direito não tem comunicação direta com o lado esquerdo. Na realidade, como se nós tivéssemos dois corações, né? Dois corações, um para o lado de cá, um para o lado de lá, como se isso acontecesse. Porque não tem comunicação entre eles, entre esses dois lados. Tudo bem? Bom, vamos lá começar a fazer a circulação. Vamos começar do lado esquerdo? Do lado esquerdo, aqui ó, uma canção antiga que falava, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E o sangue seu amigo é esse sangue arterial, né? Que a gente vai representar nessa cor aqui pra você. Sangue arterial tá rico em oxigênio. Então, esse sangue arterial sai daqui, ó. sangue arterial, tá? Sangue arterial. Se ele é arterial, ele é rico em oxigênio e vai levar esse oxigênio para todo o seu corpo. Para o seu cérebro, para os seus músculos, tá? Para todo o seu organismo. Aqui, muitos preferem escrever tecidos, órgãos, como você quiser. Corpo. Vamos pôr nome nesse vaso já? Vamos pôr nome no vaso? Esse vaso está saindo do coração. Todo vaso que sai do coração é artéria. Essa aqui que sai do ventrículo esquerdo é a artéria, artéria, a horta, artéria, a horta, tá? Claro que ela vai se ramificar em outras artérias menores, ela chega nas arteríolas, mas vai para o seu corpo todo. Conforme passa no seu organismo, vai distribuindo o oxigênio. E esse sangue gradativamente, e não no estalar de dedos como parece no esquema, mas gradativamente esse sangue vai se tornando venoso. Esse sangue venoso, que nós vamos representar por outra cor, mas eu poderia também representar por um tracejado, tá? Se você preferir, ir aqui por uma linha cheia. Sangue arterial, sangue venoso. Vamos fazer pontilhado, então? Esse sangue venoso, pontilhadinho, ó. Sangue venoso, tá? Volta. Volta para qual lado? Para o lado direito. Aqui, ó. Sangue venoso, porque deixou o oxigênio pelo seu corpo, pelo seu organismo, sangue venoso volta aqui para o lado direito. Todo vaso que vem para o coração, como é que chama o vaso que vem para o coração? Veia. Aqui é a veia cava, que na realidade nós temos a veia cava superior, traz sangue da cabeça, e temos a veia cava inferior, tá? Mas ambas se chamam veia cava. Então aqui é a veia cava que chega no átrio direito. Passa para cá, tem uma válvula aqui que evita o refluxo, né? Quando o ventrículo se contrai, para não ter o refluxo, nós temos uma válvula aqui, ó, que é a válvula tricúspide, tá? Tem uma válvula aqui que evita, uma válvula aqui que evita que o sangue retorne, certo? Quando esse ventrículo se contrai, esse ventrículo se contrai, vai sair por um vaso e todo vaso que sai, todo vaso que sai é uma artéria. Vou pontilhar aqui porque esse sangue continua sendo sangue venoso, tá? Ele tem que ser oxigenado. Onde que esse sangue vai ser oxigenado? No seu pulmão, lá nos pulmões, tá? O sangue vai ser oxigenado, ele vai sofrer a hematose, que é a troca gasosa, e vai se tornar sangue arterial. Vamos pôr o nome nesse vaso? Se o vaso está saindo, o vaso que sai do coração é a artéria. Essa artéria, faço lembrar o nome, tá indo pro pulmão. Então o nome mais prático, né? Artéria pulmonar. Artéria pulmonar. Está aí levando esse sangue venoso até o pulmão, onde ele vai ser oxigenado, vai sofrer a hematose e vai se transformar em sangue arterial, rico em oxigênio. Tudo bem? Rico em oxigênio, ele vai voltar lá pro lado esquerdo. Vamos trocar a cor, linha cheia, sangue arterial. Sofreu a hematose e ficou rico em oxigênio. Subiu no nosso esquema, veio pra cá. Tá vendo? Todo vaso que vem pro coração, tá aqui, ó. Todo vaso que vem pro coração é uma veia. Na realidade são quatro veias aqui, tá? Vêm duas de cada pulmão. São quatro veias, mas cada uma delas se chama veia que vem do pulmão. Se vem do pulmão, se chama veia pulmonar. Veia pulmonar. São quatro veias pulmonares, viu? São veias e, no entanto, transportam sangue arterial. Portanto, a ideia, repito, de que veia tem sangue venoso e artéria tem sangue arterial. É uma ideia incorreta. Aqui são veias e tem sangue arterial. Aqui é artéria, aqui é artéria, pontilhadinho e tem sangue venoso. Tudo bem? Entrou aqui, átrio esquerdo, passa pro ventrículo esquerdo. Tem a válvula também aqui, a válvula chamada mitral ou bicúspide, né? Que evita o refluxo. Quando o ventrículo se contrai, começamos tudo de novo. Sai por aqui, pelo ventrículo esquerdo, pela artéria aorta, que vai ramificar em várias outras artérias. Distribui o oxigênio pelo seu corpo, se transforma em sangue venoso, que volta pra cá, ó, pela veia cava. Átrio direito, ventrículo direito. Sai pela artéria pulmonar, chega no pulmão, sofre hematose. Hematose. Sangue virou arterial, sangue arterial retorna ao átrio esquerdo, recomeça tudo de novo, né? Aqui, ó. Se a gente fizer desse lado aqui, sair daqui, tá na hora, né? De acabar essa aula. E tá na hora desse sangue circular. Tá na hora, tá na hora desse sangue circular do ventrículo direito para a artéria pulmonar. No pulmão vem pra uma veia que também chama pulmonar. São quatro na realidade. Átrio ventrículo esquerdo pra aorta vai bombear. Bombeia pro seu corpo todo. Através da veia cava, o sangue pode retornar para o átrio direito. pra tudo recomeçar. Começamos tudo de novo. Tá bom? Espero que seja útil pra vocês as informações. Até a próxima. Tchau.